Olá, bom dia! Fevereiro chegou e a gente começa o Bom Dia News deste 1º de fevereiro de 2019, aqui pela Suoldia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. E a gente começa trazendo os principais destaques da versão impressa do seu jornal O Dia. Apuração e aprofundamento fazem parte da história de 68 anos do jornal O Dia. Em Política, você vai conferir. Governador Wellington Dias diz que demissão de quase 3 mil terceirizados é apenas a primeira das medidas para redução de gastos no Estado. E ainda, a polícia prende três acusados de tráfico de drogas na região de Bom Jesus. Esses e outros destaques você confere no seu jornal O Dia, líder em credibilidade. Depois da tragédia com o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, acendeu um alerta das autoridades em relação à situação das barragens. No Piauí, os órgãos que cuidam da manutenção dessas estruturas alertam para a necessidade de vistorias nessas estruturas. Vamos conferir agora com Lalesca Setúbal e Jonas Santos. Depois da tragédia da Mina do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, o governo federal determinou que a fiscalização em barragens seja intensificada. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento do Piauí, IDEP, que é responsável por 11 barragens no Piauí, os monitoramentos começaram no domingo. O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas no Piauí, DENOX, é responsável por 25 barragens no Estado e também faz monitoramentos. De acordo com essa documentação, 15 foram monitoradas no ano passado. Essas barragens foram barragens construídas ao longo de 30, 40, 50 anos e não tiveram as manutenções adequadas. E elas precisam, periodicamente, de manutenção preventiva. No ano passado, nós fizemos a inspeção em praticamente todas essas barragens e detectamos várias fissuras, algumas cavidades, problema de drenagem. E o que fizemos? Elaboramos os projetos e agora estamos iniciando a questão da manutenção preventiva, que é a recuperação e modernização dessas barragens. Ordem de serviço para a manutenção de barragens já foram emitidas pelo DENOX para municípios de Bocaina, Paulistana, Pio Nono e Fronteiras. A barragem de Caldeirão, em Piripiri, chamou a atenção por apresentar fissuras. De acordo com o departamento, a manutenção já está sendo licitada. Caldeirão é uma barragem que nós fizemos uma inspeção no ano passado, por conta do período chuvoso intenso, e lá houve uma cavidade muito grande. Os nossos técnicos detectaram que lá havia uma falta de drenagem por conta de uma estrada que foi feita em cima do coroamento. Então, nós corrigimos essas cavidades com a prefeitura e oficiamos ao DR para que tome as medidas necessárias na questão de drenagens transversais em cima do coroamento. E o Castro Neto, de forma diligente, ele já nos comunicou que está dando a ordem de serviço para fazer esses reparos emergenciais e são prementes e indispensáveis para a gente resolver de forma emergencial. E o DENOX já tem alocado um milhão de reais para fazer uma obra mais efetiva. Agora, de fevereiro para março, a gente está licitando essa obra para dar a ordem de serviço e fazer essa correção de forma definitiva. De acordo com o governo do Estado, o Departamento de Estradas e Rodagens, DR, já foi acionado para realizar a obra de drenagem de água em Eparedado. Há, de fato, sobre a parede da barragem do Caldeirão, em Piripiri, uma PI que liga Piripiri à Lagoa de São Francisco. E, na última obra de recuperação, não foram feitas obras de drenagem com a devida correção. O DR já está com a equipe trabalhando na correção, melhor dizendo, na implantação de um efetivo sistema de drenagem, para que a água da chuva não se acumule sobre a barragem e possa provocar qualquer tipo de infiltração. Sobre investimentos para a manutenção de barragens de responsabilidade do Estado, de acordo com o secretário de governo, o Piauí tem convênio com o Ministério de Desenvolvimento Regional e foram disponibilizados 40 milhões de reais para serviços dessa ordem. Dinheiro que vai ser aplicado nas barragens de José de Freitas, Campo Maior, Conceição do Canidé e São Raimundo Nonato. Ainda, segundo o governo, instituições competentes em problemas relacionados a barragens estão articulados para evitar desastres. O Estado tem visitado permanentemente as barragens. No momento, não há nenhuma barragem com risco de ruptura no Estado do Piauí. Entretanto, várias delas precisam de obras de manutenção. E, nesse sentido, de um lado, o DENOX está executando um programa de cerca de 12 milhões de reais de aplicação na manutenção de barragens que ainda são federais. O Estado do Piauí, além dos recursos próprios, tem um convênio firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional na ordem de 40 milhões de reais, também para aplicar na recuperação de barragens e na sua manutenção. Como é o caso, por exemplo, da barragem do Bizeiro, José de Freitas, que no ano inverno passado teve uma ocorrência que não provocou uma ruptura porque o Estado interviu prontamente, rebaixando o sangrador e aumentando a vazão da água. O que baixou o volume de água na barragem, diminuiu a pressão sobre a parede e, com isso, ela não tem risco de ruptura. Mas ela precisa ser recuperada para poder, inclusive, readquirir a sua capacidade de acumulação de água conforme o projeto original. Clima de paz entre a Prefeitura de Terezinha e a presidência da Câmara Municipal de Vereadores. O presidente da Casa, vereador, Jeová Alencar, que teve rusgas com o prefeito Firmino Filho, admite uma reaproximação e diz que isso é pelo bem da cidade. Vamos conferir. Olha, essa casa sempre estará próximo de todos que querem o bem de Terezinha. Não tenho nenhuma dúvida que não só o presidente Jeová Alencar, mas todos os 29 vereadores aqui trabalham por Terezinha, pelas pessoas. A partir de agora, as premiações da nota piauiense foram reduzidas em 50%, tanto na quantidade de prêmios quanto no valor das premiações. O governo alega necessidade de corte de gastos. A gente confere agora com Isabela Lopes e Marcelo Cavalcante. O prêmio máximo da nota piauiense diminuiu. O valor, que antes era de 50 mil, agora é de 25 mil. A mudança tem uma explicação. Dessas dificuldades financeiras em que os estados estão atravessando, em que o Piauí está se antecipando para que não passem situações difíceis como vários estados do Brasil estão passando, foram feitas várias contenções de gastos. Então, no programa, nós reduzimos um pouco a premiação. Hoje, a premiação é em torno de 125 mil reais por cada sorteio. É uma premiação muito interessante ainda. E o mais importante, ele não beneficia o consumidor só com os prêmios dos sorteios. Isso é apenas o sorteio. Existem os créditos e existe o mais importante, que é o incremento da receita de CMS. Além do valor máximo, os demais prêmios também tiveram queda de 50%. O prêmio de 20 mil reduziu para 10 mil. O prêmio de 30 mil agora é de 15 mil. Antes, eram 100 prêmios de 500 reais. Agora são 50 prêmios. Os 200 prêmios de 250 reais caíram para 100 prêmios. E os 500 prêmios de 100 reais caíram para 250 prêmios. O programa Nota Piauiense possui mais de 213 mil pessoas cadastradas. Com o cadastro feito, os consumidores podem acompanhar as notas já existentes no sistema, visualizar os bilhetes do sorteio e acompanhar os créditos gerados pelo ICMS. Até o 40º sorteio já tinham sido contemplados mais de 65 mil consumidores no Estado, entre os créditos e os sorteios. Só em sorteios até o 40º, 9 milhões e 850 mil reais, contemplando mais de 31 mil consumidores. Em créditos, já foi distribuído mais de 1 milhão, em torno de 1 milhão e 600 mil reais, contemplando 35 mil consumidores no Estado. Quem quiser participar, deve realizar o cadastro do CPF no site www.cefast.pi.gov.br Uma informação importante, a Águas de Teresina informou que fará um remanejamento na adutora do bairro Tabuleta, na zona sul de Teresina. Por conta disso, haverá falta de água no final de semana em alguns bairros da capital. A previsão é que a falta de água atinge os bairros Tabuleta, Triunfo, Parque São João, Santa Luzia, São Pedro, Pio XII, Monte Castelo, Redenção, Três Andares, Cidade Nova, Macaúba, Cristo Rei e Nossa Senhora das Graças. A previsão é que os serviços sejam restabelecidos na segunda-feira. A orientação é para que os consumidores façam uso racional do produto e também um armazenamento prévio para evitar maiores transtornos. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta a gente vai falar das estreias do cinema e também da programação cultural da cidade. Fica ligadinho, Bom Dia News volta já!